Olá pessoal, quero trazer para vocês aqui uma torta de banana de tapioca. Você vai colocar 200 gramas de manteiga, que corresponde a duas colheres cheias de sopa, bem cheia. Uma xícara e meia de leite, três xícaras de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, quatro xícaras de farinha de tapioca e uma colher e meia de... rasa, de pó royal. Aí você vai misturar bastante e deixar lá na vasilha. Aí se você quiser, você pode fazer a sua caldinha antes. Faz uma calda com uma xícara e meia de açúcar. Aí quando derreter, você coloca mais uma xícara de água e deixa reduzir, ficar uma calda. Aí você corta dez bananas, coloca tudo em cima da calda. Aí essa mistura da torta, que é a massa, que está dentro da vasilha, você vai pegar um escorredor de macarrão ou de arroz e vai passar e colocar em cima do tabuleiro, que tiver com a calda e com a banana. Aí você vai passando, misturando até a peneirar, porque às vezes cria alguma bolinha da farinha de trigo. Depois que eu estou aqui, você vai levar para o forno. Forno a 200 graus. Por meia hora, depois de meia hora, você diminui um pouquinho e vai olhando. Quando a gente vai bem curadinha em cima, você espeta e vê se ela já está saindo com o garfinho seco. Aqui é a parte dela de baixo e aqui é a parte de cima. A minha amiga que está aqui em casa, que ela veio fazer o cabelo, ela até experimentou. Olha só, é uma delícia. Então faz essa torta, não leva ovo. É uma torta assim, você toma com o seu chazinho aí, teu cafezinho, com a tua visita. Então essa é a minha dica para hoje. Meu forte abraço para vocês.